Olá meus amigos futuros escreventes, professor Douglas Oliveira aqui nas redes sociais. Dicas de escrevente, porque você sabe, só não será escrevente quem não quiser. Mas para ser escrevente é preciso ter um hábito, e você sabe, você é produto dos seus hábitos. Aristóteles foi muito feliz quando disse, nós somos o que fazemos repetidamente. Nós somos o que fazemos repetidamente. E nós somos melhor o que fazemos melhor repetidamente. Excelência não é um ato, mas um hábito. Você não tem que decidir, você não decide se vai estudar hoje ou não para o concurso, se vai estudar amanhã ou não. Você decide se vai ou não prestar concurso, se vai ou não ser funcionário público. É isso que você tem que decidir. Decidiu? Eu quero ser escrevente? Chegou a hora do hábito. Não é um ato. Não é um dia de estudo que vai te tornar escrevente. É um hábito. E esse hábito que começa com um dia, depois dois, depois sete, depois trinta dias, depois dois meses, três, seis meses, depois um ano. É isso que vai te tornar aqui, como Aristóteles disse, excelente. Você precisa atingir a excelência. Você precisa ser excelente na prova. Não basta ser mediano. Não basta ser mais ou menos. Você tem que ser excelente. E a excelência não é um ato que dura um dia. Não é um ato que dura uma semana. Não é um ato que dura um mês. Dois, três. É um hábito. É um comportamento repetido, reiterado, até a posse. É isso que te torna excelente, que é o que você precisa ser na prova. Então, meus amigos, olha só. Se você estuda todos os dias, você tem um hábito, e deixou de estudar um dia, não se culpe por isso. Você não é definido por esse dia de falha. O teu hábito não foi atingido. O teu hábito é de estudo, diário, consistente, insistente, persistente, pensamento positivo, até a posse. Um dia não vai te fazer mal. É como a dieta. Você faz dieta. As pessoas que fazem dieta, a maioria delas, salvo eventualmente outros problemas, emagrecem. Mas o emagrecimento é um hábito. Por isso não se diz em dieta, mas sim em reeducação alimentar. Se você não faz dieta um dia, aquilo não vai atrapalhar o seu desempenho. Você não será definido por esse dia de falha, que alguns nutricionistas chamam de dia do lixo. Não é, olha, um dia você pode refeição livre, você pode comer o seu que quiser. Não é isso que vai atrapalhar a sua dieta. Alguém lia isso em algum lugar aí na internet? Não é o que você come entre o Natal e o Réveillon que vai estragar a sua vontade de ir à balança. Não é o que você come do Natal até o Réveillon. É o que você come do Réveillon até o próximo Natal. Esse é o hábito. Agora, se você estudou somente um dia na semana, quais resultados você espera comer? Se você fez só um dia de dieta, se você fez só um dia de exercício físico, quais são os resultados que você espera com isso? Então, meus amigos, aqui o papo é sério. Decida se você quer ou não quer ser escrevente. Você já sabe, você já assistiu os outros vídeos, sabe que para mim, querer significa muito mais do que... Ah, eu quero. Quer, senta e espera, vai ficar esperando eternamente. Querer significa muito mais. Para querer precisa ter o hábito. Mas, então decida. Você vai ou não vai ser escrevente. E não teria um problema em dizer, não, eu não vou ser, não quero, não quero mais concurso. Eu desisto, paro por aqui. Não teria um problema. Desista agora. Não perca mais seu tempo. Agora, decidiu? Eu quero? Eu vou? Vai ser escrevente? É isso que você quer? Está convicto. Então, a partir de agora, não decida se você vai estudar amanhã ou não. A partir de agora, você vai estudar todos os dias. E esse é o hábito que vai te dar a excelência necessária para conquistar a prova. Veja, você já decidiu. Serei escrevente. Não tem mais que ficar pensando se vai estudar sábado, domingo, feriado. É um hábito daqui para frente a ser construído. Que começa devagarzinho e vai aumentando, 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 aumentando. Não volta para trás. E lembre-se, estudar, que se dizem galgar degrau, por degrau, muitos esquecem de dizer que é uma escada rolante que você está subindo enquanto ela está descendo. Se você parou de estudar um dia, o que acontece? A escada rolante te leva para baixo. Dois dias, três dias, você está no zero. De novo, meu amigo. Está no zero. Estudar é remar contra a maré. Parou de estudar, a maré te leva para a praia de novo. Estudar é subir a escada rolante que está descendo, no sentido contrário. É uma luta todo dia. Mas vejam, é um hábito. Não é agora mais para decidir se vai estudar ou se não vai estudar amanhã ou depois. Você vai estudar todos os dias até a sua aprovação. E depois que provar, não precisa estudar. Depois que tomar posse, posse, não depois que ser aprovado. Não precisa estudar nunca mais na sua vida. Eu encontro com alunos e falo, que são escreventes, falo, e aí você vai fazer o TRE? Não é porque o TRE ganha mais, porque o TRE pode ser para analista. Vai fazer o TRT para analista? E muitos alunos me dizem, eu não vou estudar nunca mais na minha vida, que essa é a pior coisa que se tem, que isso é muito chato, que eu odeio estudar, não quero estudar nunca mais na minha vida. E quando eu te vejo, eu lembro desse período, que foi o período mais triste na minha vida. Não é nenhum problema. Mas então, decida. Faça justamente como esses caras. Mas esses caras falaram que não vão prestar mais nenhum concurso depois que são escreventes. Depois que já tem garantido X mil reais por mês, sem nenhum perigo de ser demitido. Perigo, vamos dizer assim, como ocorre na iniciativa privada. Então, meu amigo, é hora da decisão. Decidiu? Agora é hora do hábito. Não tem mais que ficar pensando se vai ou não vai estudar. Se vai no cinema ou se vai estudar. Se vai jogar futebol ou se vai estudar. Agora é o hábito do estudo que vai levar a excelência, que te vai levar a posse no cargo. É isso, meus amigos. Projeto Dicas de Escrevente, porque afinal de contas só não será escrevente quem não quiser. É isso aí. Beijo, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem o joinha, dê o like e também, claro, os comentários e as sugestões. Até o próximo vídeo. E aí E aí